Tradição, soluções imobiliárias, agora também em Governador Valadares. Valadares é um sonho de consumo dos caretinguenses da minha geração. Chegar a Valadares era chegar numa metrópole, uma cidade maravilhosa, bonita, um povo alegre, animado. Era o nosso sonho de há muitos anos. E nós seguimos essa trilha dos pioneiros e hoje estamos chegando aqui em Valadares. Com o parceiro certo, estamos com a parceria com o Dr. Gilson Fonseca, uma pessoa de muita credibilidade, respeito. Por isso nós resolvemos nos aliar a ele e apresentar à cidade um modelo de imobiliária que é o modelo da tradição. Nós estamos já em sete cidades. Nós estamos em Caratinga, que é a terra mãe. Nós estamos em Timóteo, em Coronel Fabriciano, em Patinga, em Santana do Paraíso, Maiuassu, Caratinga e agora chegando aqui a Governador Valadares. Então, em todos esses lugares nós somos líderes de mercado. E nós queremos vir aqui exatamente para dividir essa liderança com as pessoas locais e nós podemos juntos prestar um serviço de qualidade à comunidade. Está nascendo aqui uma empresa que eu espero que vá permanecer por diversas gerações aqui em Valador Valadares, que é a tradição de soluções imobiliárias. A tradição de soluções imobiliárias, uma das maiores redes de imobiliária do leste de Minas, inaugura mais uma unidade. A promessa da tradição de soluções imobiliárias é fazer em Valadares o que elas já têm feito nas outras cidades onde atua. Surpreender o mercado com lançamentos e negócios inovadores, sempre com propostas competitivas e empreendimentos de alta qualidade. É com a alegria e a simplicidade de quem chega na casa de um amigo que nós saímos hoje lá de Caratinga para juntar a vocês, Valadares, e de antemão quero dizer o nosso muito obrigado pela forma com que vocês nos acolhem. E não poderia ser diferente porque a gente chega aqui com o respeito que a cidade merece, que os cidadãos dessa cidade merecem, na certeza de que nós vamos oferecer um relacionamento e um entendimento da tradição solução.